Cadê a minha calcinha rosa? Lisa, qual calcinha rosa você tá falando? Você tem um monte de calcinha rosa. Aquela que eu roubei da Tini, quer dizer, que eu comprei na Chanel. Senhora, ela é uma nobre. Como assim você roubou a minha calcinha rosa da Gucci? Ah, Tini, nem sei. Você tava dormindo e eu entrei no seu quarto e peguei uma calcinha. Ah, alguém viu o Tini e eu tô procurando ele desde manhã de manhã. Meu Deus, todo mundo tá procurando uma coisa dentro dessa casa. Falta só procurar comida. Ah, sim, né? Cadê a comida dessa casa? Meu Deus do céu, tirou a minha comida até em cima da mesa. Ah, sim, né? Vocês podem voltar pro meu assunto, da minha calcinha rosa? Você quer dizer da minha calcinha, né? Da Gucci, não da Chanel. Ela é minha calcinha, minha calcinha rosa. Oi, dessa casa. Cheguei. Você estava onde, parque Timmy? É, eu saí? Algum problema, Rose? Não, eu quero saber pra onde você foi. Com quem você foi? Olha, Rose, eu saí no parque. Eu não saí com ninguém. Cadê a minha calcinha rosa? Lissa, para de gritar. Concordo. E assim embaixo, tá lá, Lissa Manobã? Oi, gente. De quem é essa calcinha rosa nesse corredor? Tchankou essa peste. Foi você, né? É, eu o quê, Lissa? Não sei de nada, não. Tchankou. Tchankou um. Tchankou três. Corre! Então, né, gente? Na última fala da Lissa, eu cortei sem querer o 2 e não vou voltar atrás, ok? Então, foi só isso mesmo. Bye, Lorena. Espero que tenham gostado. Tchankou. Tchankou. Tchankou.